Tudo em mim mudou Quando eu despertei Teu sono que paralisou A vida que eu tinha em ti Foi inesquecível Ver de novo a tua mão Que me aceitou Que me envolveu Senti teu olho derramando em mim Fui ungido Fui tocado Fui amado Perdoado Fui sarado Restituído Fui erguido Renovado Por teu amor Tudo em mim mudou Quando eu despertei Do sono que paralisou A vida que eu tinha em ti Foi inesquecível Ver de novo a tua mão Que me aceitou Que me envolveu Senti teu olho derramando em mim Fui ungido Fui tocado Fui amado Perdoado Fui sarado Restituído Fui erguido Fui erguido Renovado Renovado Por teu amor Mãos santas que tocaram Minha mente e coração Arrancando todo engano E tirando a maldição Fui erguido Fui urigido Fui tocado Fui amado Fui amado Fui amado Perdoado Eu fui sarado Fui amado Restituído Fui erguido Fui erguido Renovado Renovado Foi ungido Foi tocado Foi amado Perdoado Eu fui sarado Restituído Foi erguido Renovado Por Teu amor Por Teu amor Por Teu amor Aleluia Aleluia!